O Kim diz que o problema é a escola básica. Eu pergunto mais uma vez, porque o Kim esquece que a internet também produz registros. E ele, que agora defende a escola pública, já disse que a educação pública, a escola pública, é centro de formação de delinquentes. Foi isso que ele me disse no debate da TV Folha. E aí eu lhe pergunto, onde está o MBR para defender a escola pública? Quando mais de mil escolas foram ocupadas no nosso país? Onde estava o MBR para defender a escola pública? Quando o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que ele adora ser parceiro, cortou dinheiro da merenda? Onde estava o MBR quando o Dória está trocando a mão de criança porque não pode repetir na merenda? Onde estava o MBR?